Música Estou ouvindo você Foi você que eu vi os meus sonhos Boa, aqui é o Mick com mais um vídeo E trazendo aí o modo zumbi de Call of Duty Black Ops 3 Que tem umas paradas bem diferentes, cara Bem maluca, cara Olha isso Você fica meio, sei lá, meio possuído pelo capiroto Olha isso, que louco Me lembrou um pouco o Dark, The Darkness, né O jogo The Darkness 1 e o 2 Em que você tem esses poderes Isso foi bem chupinhado, por sinal, né Nesse modo zumbi aqui E... Vamos... Vamos ver como é que é A situação aqui, já Matei uns zumbis Com esse poder maluco Ah, o modo zumbi é um dos modos mais divertidos Do COD Da Treyarch, né Já virou padrão Inclusive até o Advanced Warfare também trouxe modo zumbi Mas não estava tão legal Assim, não... Eu cheguei até a trazer um vídeo aí Um gameplay do modo zumbi no Play 4 Mas não estava tão bacana, cara Eu acho que o charme do... 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 Do modo zumbi Da Treyarch É... É... É bem mais interessante E esse aqui Com essa pegada no ar Também está muito bacana Só que é aquela coisa, né Fórmula já batida, né Você tem que seguir essa linha E infelizmente Eu não consegui achar nenhum jogo online ainda No PC No modo zumbi Fiquei um bom tempo procurando servidores com... Né, pra jogar co-op E eu acabei tendo que vir No modo single player mesmo Achei também muito boa a dublagem, cara Do modo zumbi Só dubladores top Eu achei muito bom Bora matar essa zumbéia aí Pronto Tem que... Pegar uma arma melhor, né Só ficar nessa... Esse revólver não vai dar certo Ganhar mais pontos Que... Pontos é pra você poder, né Habilitar os caminhos Pegar armas E quando você fecha aí, né Essas... Passagens Você ganha pontos Matando zumbis Você mata... Você ganha pontos Ganha pontos de várias formas no jogo Na verdade, né E tem umas mini quests também Umas coisinhas que você tem que realizar Isso eu acho bem legal Foi uma... Foi uma coisa que foi acrescentada no Black Ops 2 Que eu achei muito bacana Estava falando com a gente faz um minuto O visual também Estou gostando muito, assim Do visual no ar Esse clima dos anos 40 Eu achei muito foda Opa Já... Fechar aqui, né Tá louco, velho Tá louco Vamos ver aqui Essa arminha é maneirinha, hein Nossa, olha a fila Muito foda Vamos pegar essa arma aqui Uma submetralhadora Que é bem moderninha, né Pra época do... Que se passa... O jogo Mas é aquela coisa, né É meio fantasioso mesmo É um passado futurista Eu acho muito louco isso É legal experimentar Essas coisas malucas, né Não ficar só na... Na mesmice Legal Não dá pra passar Aqui já tá fechado Ah, esse jogo É feito pra co-op, cara O co-op É que faz O modo zumbi Desse jogo Mas, né Fazer o quê? Dá pra se divertir, né Mesmo Sozinho Dá pra brincar Vai vir Já tô na terceira onda E a tendência É os zumbis ficarem Mais difíceis, né Mais fortes Mais velozes Deixa eu fazer Alguma coisa aqui Tá faltando mais um Beleza Vai vir agora A quarta onda Uma coisa que eu Achei muito legal É você poder ver O corpo do personagem Quando você olha pra baixo, cara Isso eu achei Bem legal Dá uma imersão maior Isso tá Em todos os modos De jogo, né No multiplayer Na campanha principal E no modo zumbi Eu acho Bem bacana Aliás, eu acho que Todos os jogos Em primeira pessoa Tinha que ter isso Sai, mano Não Aê Ó, viu que Os zumbis Estão mais velozes, né É a linha Que a gente já tá acostumado Do modo zumbi E fica difícil, cara Porque começa a cercar Você, os zumbis Eu, eu, eu Olha Caiu do céu O zumbi, cara Que isso Sai fora Mano O zumbi caiu do céu Ixi Eu já tô morrendo aqui Não Segura a onda Aê, mano Eu não posso deixar De falar também Da questão Do jogo Tá bem complicado De jogar Em servidores brasileiros Né É um problema Que já tá Incomodando muita gente E até agora Ainda não teve Uma resolução Né Eu tô tendo Muito estresse Eu não trouxe Vídeo do multiplayer Devido a esse problema E o jogo Tem trava de região Que dificulta Até entrar em servidor gringo Cara Então É Eu não trouxe ainda Vídeo do multiplayer Devido a esse problema Espero que a Treyarch E a Activision Resolva o mais rápido possível Ah, olha Eu pensei em pedir Reembolso do jogo Sério mesmo Devido a esse problema Mas eu gosto bastante Do COD E a série Black Ops 3 Também é bem legal Eu gosto bastante Então Eu vou aguardar E vamos ver Eita Não Ah, não Morri E é isso aí Bom Espero que tenham curtido o vídeo O vídeo curtinho Mostrando um pouquinho Do modo zumbi E é isso aí Gostou? Deixa um like Clica em curtir Compartilha o vídeo Aí pros amigos E se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Tô sempre trazendo coisa bacana Até a próxima Abraço Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON